Superadas! Sério! Foram superadas! O Chava Workshop foi um workshop que praticamente explodiu a minha mente. Porque aqui falou-se de ferramentas que no dia a dia não se encontra na internet ou é difícil de serem filtradas para dizer isto é útil, isto é inútil. Eu confesso que quando eu vi o programa, fui lá ao Google, fiquei tipo, ah, é isto que eu vou aprender. No momento que eu fiz a inscrição eu não imaginei que esse conhecimento que eu tive aqui pudesse implementar no meu negócio. Espero que as coisas mudem a partir daqui. É uma experiência magnífica porque pude ampliar o meu conhecimento em termos de marketing digital. Sou formado na área, mas vim ampliar mais o meu conhecimento porque conhecimento é poder. O Chava Workshop foi bala. Porque há muita gente na minha situação e eu gostaria que as pessoas saíssem tão satisfeitas assim como eu estou a sair desta formação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí